forte news, forte cast news na área, um canal que agora é de entrevista mas também é de notícias então se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, deixe seus comentários, o que vocês estão achando vai ter dias que a gente vai estar entrevistando alguma celebridade, alguma pessoa mas enquanto a gente está em reestruturamento, não sei se você está escutando barulho, isso é obra como a gente está em reestruturamento, então a gente não está podendo entrevistar ninguém agora então se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like aí, então vamos lá, paz e notícias, fala aí Wallace a gente começa aqui, tudo bem, estamos juntos, a gente começa aqui com a notícia que o Jesse Bieber causou um reboliço no Rock in Rio, porque o que acontece, o cara foi cantar no Rock in Rio o show dele estava programado para meia noite, mas ele fez uma exigência em cima da hora querendo que o show mudasse para as onze e aí a equipe toda do Rock in Rio teve que fazer uma movimentação para poder jogar ele para onze horas e reprogramar todos os outros artistas sem contar que ele pediu, além de trocar o horário dele, que era de meia noite para as onze para pararem a tirolesa que descia na frente do palco com a movimentação da câmera e pediu também, exigiu mais de doze camarins e mais de oitenta quilos de gelo para ele poder tomar um banho então é isso aí, o que vocês acham do Justin Bieber? o que vocês acham dessas exigências? eu vou falar o que eu acho e o que eu acho é que ele está completamente certo porque infelizmente o Brasil ainda é um país de merda ainda é um país que vai estar aceitando estrelismo e que vai estar aceitando qualquer coisa até por isso a Anitta faz muito sucesso até por isso o canal do Felipe Neto é grande então ele tinha que pedir 24 camarins tinha que pedir o dobro do gelo e o cu do organizador é o que ele tinha que fazer? tem que esculachar mesmo é o que eu acho, tem que esculachar mesmo esses babacas babacas que estão lá, como é que se diz? idolatrando pessoas idolatrando artista são otários, babacas eu sei até que tem idiotas que estão usando fraldas para não sair de pertinho dele e fazer cocô nas calças e mijar nas calças tem que tomar no cu mesmo cabada de idiota tem mais alguma coisa aí sobre o Justin Bieber das fraldas que eu falei? é, tá dizendo aqui que alguns fãs foram sem autorização dos pais e alguns deles dizem assim a minha avó não pode nem sonhar que eu tô aqui é, crianças, né? pessoas que têm 18 anos mas que vai acompanhado de um amigo que é mais velho pessoas que têm 16 mas que vai com alguém que tem 20 e tá aqui dizendo que os parentes não sabem que eles fugiram, dormiram lá na frente do Rock in Rio entre outras doideiras que eles fizeram como correr igual um louco quando abriu o portão para poder pegar o lugar lá na frente o que quer pra eu falar? mostra pra mim sua fralda aqui, gente, ó qualidade, tá? pra ficar na grade cheguei aqui 7 horas da manhã vou ficar até o dia 11 isso aqui que me sustenta, tá? me conta como você teve a ideia quem que te deu essa ideia? minha mãe minha mãe sempre vem pra festival de fralda porque ela não gosta de andar pra procurar banheiro ela tava operada quarta-feira operou e veio ontem de fralda você que a ideia é com ela e você tá preparada pra enfrentar o Justin? o aperto todo aqui? como é que você... água? zero bala eu tô novíssima novíssima nem parece que eu acordei 5 horas e você trouxe uma sobressalente como é que você vai fazer pra trocar? ah, eu vou empurrar o pessoal aqui minha meia calça é cortada eu vou botar do jeito que eu boto eu faço tá tudo certo tá bom, obrigada e nós dá o pé dali correndo igual um louco é... correndo risco de ser pisoteado e às vezes o pai em casa trabalhando pra caralho pra poder sustentar esse miserável só pode chamar de miserável uma coisa dessa e cadê a justiça nesse momento? cadê a fiscalização nesse momento? cadê a fiscalização que não tá lá? eles querem fiscalizar quem? os empresários ele ligou foi lá, mandou a justiça na casa do velho da Ravó entre outros por causa de uma conversa no Instagram é isso? eles estão aí pra isso? e pra fiscalizar essa palhaçalha essa babaquise não tem? e depois dizem que o Brasil tá ruim que não tem dinheiro que tem remoto que tem que passar no fome vocês estão de sacanagem sacanagem assista aí forte cast news se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe essa merda compartilhe não compartilhe esta merda e fala o que vocês acham o que vocês acham? vocês acham isso bonitinho que tá legal que tá maneiro é isso? então vamos pra outra notícia que eu já tô com raiva dessa notícia a gente tem uma notícia aqui do cantor Emicida que ele canta rap e ele prioriza um rap que enganja e alfineta a organização do Rock in Rio ao falar sobre política em um show ele diz assim tem gente dizendo que não é de bom tom falar de política no palco de um festival e na entrevista da Roberta Medina ao vice-presidente do Rock in Rio ele disse assim não costumo escolher o caminho mais fácil em festivais no Rock in Rio 2022 porém se eu tiver que me posicionar num palco de festival eu vou falar assim dou a quem doer porque as pessoas tem que saber o meu posicionamento então ele é um idiota então ele falou duas coisas ao mesmo tempo é hipocrisia total Emicida que é um bozão começou a ir lá de baixo sem sucesso aí se virou um esquerdista ultra esquerdista idiota babaco sabe porque ele já tá com o bolso cheio então o povo pra ele que se foda se foda o povo que pra ele já tá bom ele é tipo comunista ele quer todo mundo fodido porque o dele já tá no bolso então é isso que é é assim ele deu duas ali ele falou duas coisas ah isso não é legal mas eu posso isso é igual o comunismo entendeu? não pode pra você mas ele pode porque ele se acha quem? melhor do que os outros? então Emicida vai tomar no olho do teu cu e se precisar de botar pira essa porra bota também mano prefiro que não bota porra nenhuma porque essa é a realidade de mesmo o YouTube hoje tá de sacanagem tá roubando os produtores de conteúdo não paga a porra do conteúdo só enchendo o bolso de dinheiro chegou no Brasil tudo vira bagunça é complicado mas essa porra vai acabar Bolsonaro em 2022 de novo vai voltar estruturou o Brasil em 2022 ele vai fazer a coisa acontecer a economia vai mudar e as coisas vão melhorar embora eu não goste muito de acreditar em políticos não na política pelo menos cadê essas bagunças cadê esses escândalos de corrupção que sumiu é complicado outra notícia irmã de Léo Moura tem prisão decretada por aplicar golpe na venda de ingressos do Rock in Rio ex-jogador do Flamengo irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura tem a prisão decretada após aplicar golpe nas vendas de ingressos do Rock in Rio a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fazem uma operação na manhã desta segunda-feira contra Lívia Moura irmã do ex-jogador Léo Moura do Flamengo por estelionatário na venda de ingressos do Rock in Rio Lívia é alvo de um mandato de prisão e de busca e apreensão onde ela cobra mais de 20 mil reais em vendas de ingressos e não entrega os ingressos primeiro que essa notícia só foi ao ar porque a irmã do Elmo segundo o idiota que tem que pagar 20 mil no ingresso tem que tomar no cu mesmo tem que tomar no cu mesmo eu não sou de acordo com o crime ela é extraordinatária foda-se ela paga o preço dela prenda-se foda porque até porque a gente não sabe mais o que é justiça nessa porra porque a gente pega um condenado que é descondenado e é candidato a presidente então é complicado saber quem é o criminoso nessa merda mas se o idiota tem que pagar 20 mil tem que cobrar 50 mas a notícia só veio porque a irmã do Elmo e você também não pode pagar o preço dos outros ela é irmã do Elmo não foi o Elmo que foi estrenatário não foi ele que vendeu a ingresso você ajuda ela se ele vive bem com ela ou não vive se é problema deles se é irmão do mesmo dos mesmos dos pais eu não sei e pra dizer a verdade eu nem sei então o Leo Moura acho que da última vez que eu vi tava no Grêmio tava lá pra Porta Alegre mas a notícia só veio porque a irmã do Leo Moura mas cada cão que lamba a sua caceta então que ela lamba a caceta dela que acaba que enfim não sei como tá isso não sei o que aconteceu de verdade a gente escuta falar sobre muita coisa e acaba que estoura no teu colo o que aconteceu se parou de acontecer se foi resolvido e como você porque é tua irmã eu com muita naturalidade que eu encarei porque eu sei o que eu faço da minha responsabilidade cada um tem que assumir a sua responsabilidade se tu errou tu tem que pagar pelo erro então se ela errou algum momento com alguém ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu eu tenho uma família eu tenho que ser exemplo pra minha família eu sempre fui um cara de exemplo então assim é lógico que a gente se chateia porque é família e a gente sempre tenta mostrar que não é o caminho mas eu tenho filhos e eu tenho que ser exemplo pros meus filhos eles tem que seguir os meus exemplos os filhos tem que seguir o exemplo dos pais a gente vai passar vai tentar ajudar os irmãos os primos orientando mas dentro da tua casa você tem que ser exemplo pra tua família então assim eu hoje não tenho muito contato ou quase nenhum lógico que a minha mãe tá lá meu pai mas eu não gosto de me envolver a vida de outra pessoa dentro da minha vida já é maior de idade já sabe o que o que faz o que não faz deixa de acontecer então eu prefiro sempre deixar esses assuntos assim pra que ela possa resolver da forma dela é assim que funciona mais alguma notícia a gente tem mais uma aqui Globo estuda projeto de volta do programa linha direta para a grande emissora a rede Globo vem estudando a volta do programa linha direta segundo publicou o jornalista a jornalista Patrícia do jornal Globo o projeto estaria sendo tocado pelo diretor Mariano Boni e ainda não tem novo apresentador definido tá gostava muito da linha direta gostava até de muitos programas da Globo até saber o tamanho da manipulação que ela sempre fez diante da política linha direta tem um certo carinho não só por ele mas por outros trabalhos que a Globo produziu porque né pode se falar que ela não vale porra nenhuma que ela manipula beleza mas ela faz boas produções e eu já participei várias vezes de linha direta como em carga pesada como em novelas e como em alguma coisa vocês só não viram que só apareceu o dedão da minha unha mentira se vocês procurarem você acha vai ter que procurar direitinho acho interessante voltar mas voltando ou não não vou assistir do mesmo jeito eu não assisto mais televisão sim e muito menos a Globo quando tiver que assistir eu assisto o que eu quero na internet a hora que eu quiser acabou a escravidão de tu ter que esperar dar nove horas porque tem um programa que tu gosta pra tu poder assistir hoje em dia tu pode assistir deixar acabar o programa todo em 10, 20, 30 episódios depois assistir da forma que tu quiser então por linha direta ou indireta eu quero que a Globo vai pra puta que pariu caralho e para de manipular o povo e como foi lá na entrevista com o Bolsonaro só pergunta idiota e com o Lula foi só conversa de barra só que eles pensam que o povo é otário mas o povo é otário sim mas não tá mais tão otário quanto antes porque até eu também fui um otário igual a todos os otários só que agora tá menos otário porque agora a gente tem mais informações tem mais alguma notícia? não só queria falar aqui que se a Netflix comprar o linha direta eu assisto no perigo com episódio na Netflix eu gostei muito de fazer por linha direta eu gostava de assistir mas a Globo puta que o pariu então vamos lá forte cast news na área se inscreva no canal compartilhe deixe seu like deixe seus comentários e diga o que vocês acham sobre isso tenha coragem de falarem mais tenha coragem de postar porra de um comentário mete a porra do dedo no like se gostar e se não gostar foda-se porque você não pode dar mais dislike acabou o dislike agora dá like ou não dá nada e deixe comentários de vocês ou vocês não tem voz ou vocês não tem voz está em cima do muro quem são vocês? é isso aí galera tá errando tamo junto obrigado vocês são os amores eu gosto muito de estar com vocês tamo junto até o próximo vídeo e fim de papo foi isso tchau